Equipa Kalfi United derrota 1 a 2 contra a AS Bidau e a jogo continuação está se referendo. Equipa Kalfi United derrota 1 a 2 contra a AS Bidau e a jogo continuação está se referendo. Equipa Kalfi United derrota 1 a 2 contra a AS Bidau e a jogo continuação está se referendo.